Tio Genol Comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tio Genol, você encontra nas boas farmácias. Precisou de gás em Irecê? Conte com a Ultragás, referência em nossa cidade, sempre com compromisso de prestar os melhores serviços pra você. Tudo com agilidade e rapidez, que é pra facilitar a sua vida. Sempre que precisar, é só pedir o seu botijão azul, diz que gás, telefone zap nove 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 cinco três zero quatro quarenta, a entrega imediata, a Ultragás fica na Avenida Santos Lopes mil cento e sessenta. Ultragás somando energias. Mercantil Souza, o supermercado mais completo da cidade. Promoções semanais. Às sextas-feiras tem desconto no açougue. Vim de semana descontos especiais no Hortifruti. Loja um, Avenida Tertuniano Cambuí. Loja dois, na Rua Rosa Lopes Soares. Mercantil Souza. Clínica Humaniza. Excelência em saúde. Oferecemos um atendimento humanizado com doutor Leandro Cunha, cardiologista e doutor Lívio Lima. Otorrino, porque mais do que uma clínica, somos cuidado que faz a diferença. Agende já sua consulta. Sete quatro nove nove oito zero nove 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 cinco um. Clínica Humaniza. Medicina, saúde e sono, centro Irescê. Ontem, hoje e amanhã. Centro e três ponto sete. Plantão Atacadão. Vem aí, o dia A mais arrasador de todos os tempos. Não deixe de aproveitar as ofertas mais arrasadoras do ano em todos os setores das mais de trezentas e sessenta lojas em todo o Brasil. É muita economia mesmo. E pela primeira vez na história do dia A, você ainda pode parcelar tudo em até três vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Não dá pra perder. Dia A de arrasador. Dia A de Atacadão. Fique ligado e não perca. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte condições nas lojas. Vem comigo que o show tá bom demais. O show de prêmios continua e a central de atubos segue na pegada com ofertas imbatíveis e mais sorteios pra você. A cada quinhentos reais em compras concorra a uma SW quatro sete lugares diesel zero completa como você sempre sonhou. Isso sim é bem. Concorra também a um quadriciclo e a um jet ski central de atubos. É diferente nas lojas. Meus amigos, o elixir da vida agora é mais vida. Único chá com doze ervas e vitaminas naturais. O mais vida é ótimo para o sistema digestivo, regulando o ácido úrico, combatendo as úlceras, gordura no fígado, colesterol alto, azia, má digestão, refluxo, gastrite, diabetes, má circulação, pressão alta e muitos outros males. Além de combater a ressaca e eliminar gorduras ruins do sangue. Mais vida, saúde e prazer em viver. Um produto da marca Gladiador que você encontra em farmácias e lojas de naturais. Chegou a hora de dar um up na sua casa e economizar como nunca. E de quebra você já pode antecipar o presentão da sua mãezona. Mega feirão dos móveis Irmãos Rosa de Soares de América Dourada. Preços inacreditáveis em até dez vezes no cartão sem juros. Camabox casal acoplada Guarajuba em dez de vinte e nove noventa no cartão sem juros. Kit antena Santimax, Full HD, livre de mensalidade por apenas trezentos e setenta e nove a vista. Anote aí, nosso ferião será dia vinte e oito de abril. Esperamos por você. Tayucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Tayucaroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tayucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Tayucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas da pele. O Tayucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Tayucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer no AVC. Tayucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Brasil tem um dos maiores índices de pessoas abaixo da linha da pobreza entre os países do G20. É a segunda colocação entre as nações que integram o grupo das dezenove principais economias do mundo, além da União Europeia. Perto de três e meio por cento dos brasileiros eram extremamente pobres em dois mil e vinte e dois, o que faz com que o Brasil só fique atrás da Índia, que tinha uma taxa de quase treze por cento. Os dados são do IBGE. O levantamento reúne sete indicadores globais dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda dois mil e trinta da organização das Nações Unidas. O estudo mapeou as desigualdades entre os países do G20. A proposta é oferecer conteúdo para as discussões que serão realizadas na cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Internacional. Líder Notícias Se você lembra desse barulhinho, você também vai lembrar desse sucesso no ano mil novecentos e noventa e nove. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Já tem tempo que quando você pensa em contratar a internet, a primeira empresa que vem na sua cabeça é a Holística. Além de tradição, a gente tem sempre um bom plano pra você. Holística, verdadeira conexão com você. Agora ficou mais fácil do que nunca aderir ao plano de assistência familiar mais abrangente da região. Descubra os benefícios exclusivos que só o Pafir oferece para você. Carência de até vinte e quatro horas, translado de até mil quilômetros, clínica própria, rede de descontos com mais de cem parceiros. Escolha segurança, confiança, confiança e qualidade. Ligue três meia quatro um dezenove vinte e três ou nove 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 meia três dezoito trinta e três e saiba mais. Pafir, garantindo o seu bem-estar porque sua família merece o melhor. Chegou na Portal Cosméticos muitas novidades em produtos da Trata Brasil. Glossy Facts, um perfume capilar ideal para deixar seus cabelos perfumados e com brilho surpreendente por apenas trinta e um e noventa e nove. Linha carvão ativado, desenvolvida para promover a desintoxicação capilar e revitalizar o couro cabeludo. Shampoo vinte e oito reais e a máscara também por apenas vinte e oito reais. Só na Portal Cosméticos na Praça do Calçadão em Irecê. Teste, compare, comprove porque a Fox vale mais. Polo Track, o carro mais vendido do Brasil. Entrada mais sessenta vezes de novecentos e noventa e a primeira parcela pra agosto e mais em placamento total, mais as primeiras três revisões totalmente grátis. Irevel, sempre com você. Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais e ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito começa por você. Volkswagen. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti neste dia de glória, glória a ti no redentor que há cem anos. Nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos. Dessa sagrada colina, lança uma misericórdia, da luz da graça divina, da justiça e da concórdia. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti nesta altura sagrada, eis o eterno farol, eis o guia, eis senhor. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti no 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 Sextou, 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 como é que tá você, tudo bem? Espero que sim. Pra esse dia maravilhoso de sexta-feira, dia doze de abril de dois mil e vinte e quatro, estamos na lua crescente, às seis horas mais trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro, dia nacional do humorista, dia internacional do voo espacial tripulado, hoje é dia do obstetra, hoje é dia como todos os dias de muita informação no seu rádio, aliás eu gostaria de abrir um parêntese aqui, o médico obstetra ou a médica obstetra, são aqueles minha gente, profissionais da medicina que acompanham a mulher em gestação, por norma, um obstetra aconselha e acompanha a mulher antes da gravidez, durante a gestão, durante o parto e acompanha a saúde da mulher também no pós-parto, Então, é um profissional, uma profissional aí, a altura importante, que nós gostaríamos de saudar e celebrar o dia de hoje, viva o dia do obstetra, viva o dia de hoje, viva a oportunidade de evolução, olha, a partir de agora você manda sua mensagem via zap, nove 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 onze dez trinta e sete, via facebook, via youtube, fique bem à vontade, aliás, aqui você manda, o nosso jornal popular já está no ar, e já vamos trazendo aqui as nossas principais manchetes dos principais jornais do país de hoje, alô, alô, Gleidson, bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Roberto, bom dia, amigos ouvintes, bom dia pra você ligado e sintonizado, sexta-feira, fim de semana, que coisa boa, hein, que coisa boa você estou, meu amigo, que Deus abençoe a você e a toda a sua família, um dia maravilhoso amanhã, abençoada para todos nós. E olha, com as principais manchetes dos principais jornais no dia de hoje, na Folha de São Paulo, Lula mantém saídinha de presos em veto parcial de lei, então o governo, o presidente Lula, ele defende a saída do preso para ver a família. Também, o estado de São Paulo, Lula se opõe ao Congresso, libera a saída de presos para ver a família, é a manchete do estado de São Paulo, o assunto repercute bastante hoje, hein, o Globo, Lula, revela trecho de lei que impede presos de sair para visitar a família. Texto que restringe benefício da saídinha foi aprovado pelo Congresso que votará a decisão do presidente. Jornal à tarde de circulação no estado da Bahia, então os principais jornais que circulam hoje, né, no estado da Bahia, você em todo o Brasil acompanha, maior favela do Brasil, deve receber Instituto Federal em um ano. E também há um embrólio sobre o transporte no estado, na capital baiana e região metropolitana. Jornal Correio da Bahia, volta do seguro DPVAT, o que se sabe, valores e para que serve. Também destaque no jornal à tarde sobre o pai da primeira dama, morre aos oitenta e três anos por falência múltipla de órgãos. No jornal Tribuna, parceria entre clubes de governo garante participação do Itabuna em campeonato. Também destaque para você, seguindo aqui os principais jornais, tem notícias da nossa região, ainda em relação aqui ao Minha Casa Minha Vida. Vamos trazer informações, reclamação do povo que manda através de WhatsApp e também pelo YouTube a sua reclamação, a sua denúncia. Já, já vamos trazer então denúncia, que tem denúncia sobre IDC, denúncia do morador, também de Gentil do Ouro, olha, de Jussara. Muitas informações com imagens na tela do YouTube a partir de agora. Seis e trinta e sete, dá o play. Jornal Popular Vou ligar, vou ligar Vou ligar pro Jornal Popular Se rolar bafafá Vou ligar pro Jornal Popular Se autoridade faltar Vou ligar pro Jornal Popular Quero desabafar Vou ligar pro Jornal Popular Se alguém me discriminar Se o prefeito não trabalhar Se a lei não funcionar Vou ligar pro Jornal Popular O programa é do povo, tem credibilidade Tem a força e coragem pra falar a verdade Quer reclamar? Vem pro Jornal Popular Vou ligar, vou ligar Pro Jornal Popular Seis e trinta e oito, confirme aí Seis horas mais trinta e oito minutos Este é o nosso Jornal Popular As notícias de IDC da região da Bahia Do Brasil e do mundo Você de rádio ligada acompanhando a nossa programação Seja muito bem-vindo Você acompanha imagens aí da cidade de IDC Agora sim, nós estamos aqui no estúdio Eu, Gleidson Santana Pra apresentarmos juntos O Jornal Popular E é claro que você é o combustível Dessa máquina de notícia Você, meu amigo ouvinte Não esqueça de ir no Play Store do seu celular Colocar Grupo J. Sidney Pra ter a sua inteira exposição A Clube, a Serrana, a RB Líder E a IRC Líder FM Empresas que fazem parte do Grupo J. Sidney De comunicação Pra você interagir de forma mais direta Aqui o nosso WhatsApp A sua inteira disposição 749-9911-1037 Via Facebook e Youtube Você acompanhando as nossas imagens E reportagens consecutivamente Agora são 6 horas mais 39 minutos 6 e 39 Ontem Eu falava aqui Sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde Aliás, esse mês a gente pode caracterizar Como qualidade de vida Tanto que Deixa eu mandar um forte abraço aqui Pro pessoal da Mais Saúde Esse mês Fazendo aí um mutirão Esclarecimentos Informativos Nas redes sociais Aqui através do rádio também A nossa parceira Aí a Mais Saúde Falando sobre Tudo sobre qualidade de vida São massageadores Tem também Aí tiras Pra você que sofre com diabetes O aparelho Tem tudo que você precisa Pra fazer o seu exercício diário Então a gente focou esse mês justamente Falando sobre qualidade de vida E qualidade de vida Tudo que você precisa Pra esse apoio Você encontra na Mais Saúde Na Praça do Feijão Falando de qualidade de vida Eu quero falar que você precisa olhar Pra sua saúde Com mais cuidado E aí a gente relatava ontem Está ecoando no dia de hoje também Porque nunca é demais Quando a gente fala A vacina da gripe Você tomou? A vacina da gripe Você tomou? Olha E detalhamos também No decorrer desses dias O que é que pode trazer De forma negativa Pra sua saúde Uma gripe Pode afetar vários órgãos E a gente destrinchou aqui Falamos sobre a Covid De 19, 20, 21, 22, 23, 24 Todo mundo nessa expectativa Principalmente depois de 2020 Quantos milhões de pessoas morreram em todo mundo? Hein? E aí veio a vacina A gente toma uma, duas Está sob controle? Está entre aspas Porque a gente precisa fechar o ciclo Não tomou a vacina Tem gente morrendo ainda de Covid-19? Sim Tome a vacina A criança foi vacinada? Mamãe Papai Responsáveis Não Está sofrendo algum tipo de consequência? E aí? Vai pra conta E a dengue Você tem tomado os cuidados necessários? Pra combater o Aedes aegypti? Tem a vacina É bem verdade que nem todos têm acesso Quando vai pra rede privada É uma nota Mas você pode fazer a sua parte? Sim Olhando plantas Garrafas E os cuidados necessários Que a gente deve tomar Que já falamos aqui também E alertamos sempre Cuidado com o Aedes aegypti Ele pode causar dengue, chikungunha, zika E agora Essa febre Oropous Que se espalha na Bahia Ontem falávamos também Sobre o primeiro caso Em Salvador E de acordo com a CESAB Porém a situação é um evento atípico Visto que a febre Oropous Não é considerada endêmica Na região do Baixo Sul Onde se encontra a maior parte Dos municípios afetados A doença está em surto No Amazonas No Acre E em Rondônia Onde é endêmica Tá? Mas todo cuidado é pouco Já começa a se espalhar Na Bahia Principalmente no Baixo Sul E o que é que a gente pode fazer Combater também o mosquito Não é o mesmo mosquito da dengue É bem verdade O Aedes aegypti Não é ele É aquele muruim Popularmente conhecido como muruim É claro que existe o nome científico Mas aquele muruim Que muitas vezes você tá sentado Tá ali ó Picando Você bate na perna Dá pra lá miserável Fica aquele Fica aquele carocinho ali Enorme Desculpa a redundância Aquele carocinho enorme Ou é carocinho Ou é enorme Fica aquele caroço ali Incomodando Coçando Ele que traz Portanto a febre Oropox E outro detalhe São os mesmos sintomas Da dengue As secretarias de saúde Espalhadas em toda a Bahia Já estão Atentas A esse tipo de sintoma A esse tipo De mosquito E o que se pode ser feito Portanto Todo cuidado é pouco Cuide da sua saúde Dezessete para as sete agora Muito bem Dezessete para as sete Muito bom dia Para você ligado E antenado E olha Tem muitos assuntos Que devem ser abordados Com a relevância Que possuem Principalmente para Uma região tão importante Quanto a nossa De ILC Estamos no período De colheita Estamos no período Em que O transporte Voltamos a discutir As estradas Porque o transporte O escoar Exatamente da produção Aí começa a interferir No preço Com vários fatores Desde o preço Do combustível As condições De trafegabilidade Nas estradas Para escoamento Da produção Tudo isso afeta No preço final E também Claro Consequentemente No saldo Um saldo Que pode ser positivo Ou não Para agricultor Exatamente nesse período Já de colheita E transporte É fundamental É importante E a gente Infelizmente Continua nessa batalha Cotidianamente Cobrando Cobrando das autoridades Um posicionamento Mas também Uma ação Diante desse problema E a gente Também traz Dentro do campo Transporte Uma boa notícia Não dê Claro Deixa de ser Uma boa notícia Qualquer avanço Por menor que seja É positivo É positivo Então quando Nós sabemos Que o governador Da Bahia Esteve em Brasília Para tratar Do assunto De transporte De aeroportos No que diz Isso aí Com relação A aviação Aeroportos No interior Da Bahia E a cidade de DC Foi citada Foi citada E disse que agora Vem um cronograma De licitações A começar Por barreiras A gente vai esperar Né A divulgação Desse cronograma Vem aonde estamos Nesse escalonamento De cidades Porque meu amigo Toda região Da Bahia É importante Toda região Tem a região Cisaleira Cacaueira É todas Que tem a força Agropecuária Na indústria Agora nós temos Que nos impor Né Nós temos Que nos impor Não estamos pedindo Favor a ninguém Estamos no mesmo Porte No mesmo porte Na mesma prateleira Né Que barreiras Luiz Eduardo Magalhães Nós temos valor Importante Para a nossa economia Baiana E precisamos Reivindicar Urgentemente Resultados Então A pressão popular Da nossa região Continua dando resultado E tem que continuar Sai quando o aeroporto E aí Tem data Tem licitação É que nem um corpo De bombeiros Tem data Olha já foi liberado Um terreno ali Olha até o final Do meu mandato Mas não está longe não Governador Então A população Tem que saber E continuar pressionando Os nossos representantes Para trazer resultados Com som e imagem Tem a fala do governador Aqui no nosso Youtube Você acompanha Da partilha agora Mais uma reunião Aqui em Brasília No Ministério De Portos E Aeroportos Com o ministro Silvio E nós tratamos aqui De dois grandes temas De infraestrutura Um Dos aeroportos E aeródromos Inclusive O de Barreiras O de Porto Seguro O aeroporto de DC Que é importante Para a gente Próxima semana A gente tem um calendário De licitação Da obra Da pista De Barreiras Ok? Saímos daqui Com a certeza De uma boa resposta Para a comunidade De Barreiras E do Oeste E de toda a Bahia Obrigada Mas aqui também Nós tratamos De um novo Ambiente De vazios Onde não existem Esses aeródromos E aeroportos Para que a gente possa Com esse projeto A gente enfrentar E concretizar Nesses próximos períodos E depois Tratamos também Dos portos O porto de Salvador O porto O antigo porto da Ford Que é o porto de Aratu E o porto de Leos Esses investimentos Na parceria Do governo Presidente Lula E o governo Do governador Gerônimo São fundamentais Para o desenvolvimento Econômico Geração de emprego E renda Para baianas e baianas Estamos aqui em Brasília Como bem disse o governador Lutando Em prol do desenvolvimento E do progresso Da nossa grande baiana Já já tem novidades boas Um abraço Nós temos que ter mais investimentos Incrementar O interesse De que se tenha Vovos para ir e ser Que se tenha Essa investimento Investimento No aeroporto Temos que incrementar Cada vez mais Fortalecer Aqui não é um ponto De turismo Mas sim De outros pontos Da economia Do comércio Da agricultura Temos que investir Também em festas Eventos Temos que fortalecer Os motivos a mais Para que esse aeroporto Seja instalado O mais rápido possível Olha Parece que Essa sintonia Está batendo Ontem Trazíamos Aqui a informação Sobre manifestação Principalmente Dos produtores Da região Oeste Eles reivindicando Justamente O transporte Aéreo Incrível Como esse tipo De situação Chega com mais Força E as autoridades Aparecem De uma forma Clara Evidente Explícita E com tanto E com tanto Poder de determinação E concretização Entre aspas De obras Investimentos E iniciativas Como essa Que é muito importante Principalmente Nesse ano Onde nós temos As eleições Ontem Falávamos Sobre esse assunto Mas há quantos anos Nós estamos falando Sobre o aeroporto Direcê Estou Me referindo A cidade Direcê Há quanto tempo Para deixar claro Para a população Alguns aeroportos Ou pistas Que estavam Destinadas A A A Produtores Na área Da medicina Da saúde No caso Também do turismo Alguns aeroportos Não estão mais A funcionar Por isso a cobrança Principalmente da região Oeste Solicitando Será que agora Está em baixa O que é que vai acontecer Gente Nós esperamos Que não seja Porque eloquência Nunca foi competência Não estou falando Que o governador É incompetente Mas eloquência É quem fala bem Que fala bonito Quem se sai bem Mas até a concretização De algo Esse caminho É longo Tanto que estamos Nesse caminho Estamos a passos De tartaruga Há quantos anos Caminhando Para esse objetivo E quando eu falo Isso aqui Não é uma provocação É uma solicitação Mais uma vez Uma solicitação Que a gente saia Da teoria E passe para a prática Quantos e quantos Políticos falaram Sobre esse aeroporto E tomara Que se conclua Esta obra De suma importância Para a região Direcer Falando sobre Esse ano político Quanta água Passa por baixo Da ponte Até o dia De hoje Muitas vezes Nós somos muito Imediatistas Ou instantâneos Da forma Do que a gente Está vendo Olha Colocou uma lâmpada Que beleza Que maravilha Solta fogos Bater tambor Para maluco dançar Esqueça Você paga Trilhões de impostos Todo ano Quando se vem Para uma forma Mais regional Você paga Você paga muito Também Por exemplo Iluminação pública Aquele impostozinho Ali inserido O TIP Taxa de iluminação Pública Que mudam de nome Você paga E muitas vezes Sua rua está escura Muda de nome Porque antes Era a outro nível Sem ser municipal Mais estadual O nacional DPVAT SPVAT Agora Tudo meio De trazer recursos Falando sobre a política Tem aqui notícias Sobre O Tassinho Mendes Participando de eventos De passagem De comando Da polícia militar Falo de política Porque ele é Candidato a reeleição Com a Nilvinha Que está confirmando Arraia da União Maior São João Antecipado da Bahia Em Ibititá Falei aqui de Jussara De Ibititá Outras cidades fazem parte Desse contexto político Por isso eu trago os personagens E faço citação Das notícias Mas a gente pode citar A cidade maior Que é a cidade de Irecê Temos como pré-candidato Aí o O Figueiredo O Figueiredo Não é? Pré-candidato Houve um racha Com o grupo do Prefeito Elmo Vaz O grupo do prefeito Elmo Vaz Lança como candidato Murilo Franca O Murilo Franca Um jovem Que coloca o seu nome Para disposição e apreciação De todos Do outro lado O pré-candidato Ex-prefeito Ex-deputado estadual Luizinho Sobral Que inclusive está filiado Ao PP O PP vem crescendo Na cidade Tem como presidente O Léo da Unibel Filiou-se ao PP O PP também O Itamar Saraiva O Henrique Sobral Ex-prefeito Desta Desta cidade Enfim A política está Nesse clima de construção Estão Estão nos últimos preparativos Para decolagem Da campanha Estamos na pré-campanha Muita coisa vai acontecer Na cidade de Irecê De Bititá De São Gabriel De João Dourado De América Dourada De Ibipeba De Gentil do Ouro Onde quer que seja Fique atento Faça sua análise Reflexão E vamos embora Seis e cinquenta e dois Muito bem Seis e cinquenta e dois Um outro assunto Que tem Que deve ser abordado E também Trazido a baila Para discussão popular A sociedade tem que tratar De temas importantes Que afetam o seu dia a dia Estão aí No nosso cotidiano E que Se torna um problema A ser resolvido Que são exatamente Os animais de rua Eu tenho acompanhado Com relação A muitos animais Que estão sendo encontrados Aqui nas ruas Abandonados Doentes Maltratados E aí Nós já falávamos antes Tem que retirar Os animais de rua E assim Você tendo a materialidade Não é um Ouvir dizer Não, você está lá O cachorro Jogado na rua Maltratado E foi o dono Que abandonou Você tem a materialidade Para Prestar queixa Resistir um boletim De ocorrência Cuidar do animal Evitar A proliferação De doenças Evitar Uma consequência De fatos Decorrentes Do abandono Do animal E a gente Pede Encarecidamente Nós estamos aqui Há uma semana Já Eu tenho observado Requerido Aqui Uma posição Uma resposta Com relação A dengue Por exemplo Sem misturar as bolas Nós estávamos Nós estávamos Tendo uma sequência De informações Houve uma mudança No secretariado A gente chama Chama Pergunta E nada acontece Eu já não sei Como informar Os nossos amigos Ouvintes De IDC Quantos casos De dengue Nós temos Quantos atendimentos Da UPA Quais as ações Parou Não tem mais informação Então a gente precisa Da assessoria De comunicação Ou do secretário Que assume a pasta A mesma coisa Com relação As cães de rua Voltando então A esse tema O Moisés Estava realizando Um trabalho De castração Veio aqui A emissora Falando sobre o problema Respondendo A denúncias E agora Que houve mudança Na pasta Nós não sabemos Mais como é que está Há quantos anos Há quantos anos Essa situação Então a gente Está aqui Querendo Uma resposta Informação Uma publicidade Tem que se publicizar As informações É uma obrigação Para trazer aqui Informações Para a população Nós estamos em busca Difícil a gente conseguir Por enquanto Espero que o cenário mude Com relação a cães Tem imagem que Você vê na tela agora Aconteceu Na capital baiana Está imagem na tela Tem só uma imagem Para você Em que Uma mulher Uma cidadã Estava caminhando Com o seu cão ali No farol da barra E aí um pitbull Um pitbull Atacou o cão Que ela estava Caminhando ali E a mulher luta Com esse pitbull Ela agarra Ela pega pelo pescoço O outro tenta Tirar o animal Uma verdadeira luta Para que o pitbull Soltasse o cãozinho dela Esse sofrimento aconteceu Em Salvador Algumas pessoas Chegam ali para ajudar Só que aí De repente Amigo Quando ele cansou Ele saltou o cachorro Foi atendido Na clínica veterinária Escapou Por sorte E aí a gente Sai de Salvador Na barra Vai para o Rio de Janeiro Que virar de gol também Mais um pitbull Sem cocinheira Ai está machucando Atacando o cão Ai você diz Olha a imagem Olha a imagem Não adianta falar Não adianta falar Olha a imagem Está machucando ele Que maldade isso Ele tenta abrir a boca Do cachorro ali Travado no outro Ai a dona do cachorro Veio hoje em vídeo Dizendo olha gente A minha cadela vira-lata Passou perto dele E aí o cachorro atacou Mas o cachorro atacou Porque estava sem focinheira Aqui na Bahia Na barra Como você vê na imagem também A mesma coisa Trazendo para a nossa realidade Aqui em EDC Na região Na região Alguém tem observado Se cães de grande porte Como o pitbull Tem caminhado com focinheira Eu posso falar por mim Como Como Uma testemunha ocular Mês passado Eu passei na Raimundo Bonfim E tinha um pitbull Sem focinheira E eu rezei Para um pai nosso Uma ave maria Um credo cruz Para que o cachorro Não viesse para cima de mim Na bicicleta Já que tem cachorro Que não gosta de bicicleta Então Passei por essa situação E aqui nesse Aqui na região Tem uma lei que proíbe Tem fiscalização Um outro fator Roberto e ouvintes Com relação também A essa situação Tem uma lei Municipal Levanta as tuas patas Atrás Tem uma lei que obrigue Que a Câmara A Câmara Municipal Já criou Alguma lei Que obrigue O cachorro Que estiver na rua Esteja com coleira Para ser identificado Tem um monte De fatores Nessa questão aqui Que na região Não existe Ontem mesmo Eu vi a Isaurinha Colocando o vídeo De um cachorro Que foi atropelado Largado lá E disseram Que o cara Olha Pelo menos aqui Toma aqui o medicamento Para pagar o veterinário Tchau Um abraço Não quero nem saber da coisa Nós estamos aqui Há muitos Há muitos anos atrás Com relação ao tratamento Com animais de rua Infelizmente A gente cobra 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 E nada acontece Mas vamos continuar Cobrando Cobrando E cobrando A lei É para todos Independentemente do lugar Em Irecê Em João Dourado Em Bititá Salvador Rio de Janeiro A lei é para todos Você vai ferir o animal Você que é dono Proprietário do animal Você tem responsabilidade Sobre o mesmo Esse pitbull Atacou o cachorro Da moça Sem focinheira Aqui em Irecê Tem gente Tem gente andando Com o cachorro Sem focinheira De raça Corte grande Qual o tipo de fiscalização Que existe aqui em Irecê Nos diga Nos diga Não foi só em Salvador Rio de Janeiro Ou os casos citados aqui não Além dessa responsabilidade Do dono Para com o cachorro Que está passeando Com o funcêreiro ou não Existem aqueles Aqueles também Que maltratam o animal De forma gratuita Deixa eu trazer uma notícia Para você Olha só Um cachorro foi jogado De cima de um viaduto De 15 metros De altura Ontem No bairro Baixa de Quintas Em Salvador Segundo a informação O animal foi socorrido Pelo líder comunitário Alisson Gomes Que acompanhava uma obra No local E gravou a situação No vídeo Um cachorro preto E de coleira vermelha Aparece chorando Na parte de baixo Do viaduto Da via expressa Machucado Ele se arrasta E tenta sair do local Alisson socorreu o animal Para uma clínica veterinária Da região E de acordo com informações Do dono da unidade O cachorro precisou ser sedado E vai passar por exames De imagens A suspeita é que ele não esteja Sentindo as patas traseiras Olha que situação A Alisson disse Que não é o primeiro caso Ele afirmou outra vez Um motorista Parou o carro No acostamento Saiu com o animal Do veículo E arremessou do viaduto Essa nossa luta É antiga Esse não é o primeiro caso É preciso acabar Com esse crime É preciso instalar câmeras E gradios O gradios Afirma o líder comunitário A principal lei Que protege os animais Do Brasil É a lei Minha gente Nove mil Seiscentos e cinco Barra noventa e oito Lei nove mil Seiscentos e cinco Barra noventa e oito Popularmente conhecida Como a lei Dos crimes ambientais Nela Consta que é crime Praticar ato de abuso Maus tratos Ferir ou mutilar animais Silvestres Domésticos Ou domesticados Nativos ou exóticos A pena para esses crimes É de três meses A um ano de prisão E multa Que pode ser aumentada Caso o animal Morrar Essa é a verdade Essa é a lei E aqueles que estiverem Pensando que vão passar Despercebido o tempo inteiro Saibam Que nós estamos de olho Nós iremos divulgar E as autoridades Precisam levantar Movimentar E fazer algo nesse sentido Porque nos dias de hoje É inadmissível Alguém maltratar Um animal Alguém criar animal Sem responsabilidade Alguém ter um animal E esse animal Agredir a outra pessoa Por falta de cuidados Isto é inadmissível Fica aqui o nosso repúdio Fica os casos registrados E que as autoridades Tomem consciência Cada vez mais De que a população Está de olho E não suporta mais Esse tipo De acontecimento Vamos lá Seguindo na Líder FM Sete horas em ponto Só para fechar Gente Ô vereadores Dá tempo ainda Antes da eleição Fazer uma leizinha Rapidinho assim Assina rapidinho Obrigando Que proprietários De animais Mantenham Uma coleira No animal Identificando Para a gente saber O que é animal de rua O que não é E assumir a responsabilidade Quando um animal Atacar alguém Você tem que assumir Então a coleira É fácil Uma lei municipal Para isso Não é possível Que a gente tem que chamar A NASA para isso Olha falando de aqui Da nossa região Nós recebemos Algumas denúncias E com som e imagem Para você também Olha primeiro Com relação aqui A uma fiação Levando risco Ali A alunos Olha a imagem Na tela A fiação Né Tá A árvore A copa da árvore Tá batendo nesses fios Que são altos Então esse fio É bastante alto É aquele de alta tensão Né Bom Aí resultado Durante o dia Tá desse jeito Durante a noite Ah durante a noite Parece fogo de artifício Olha lá A imagem pra você A fiação encostando Na outra Pegando fogo Qual o motivo? Poda de árvore Parece que essa árvore Ontem de noite Tava boa E aí quando foi de manhã É que nem o João Pedro Feijão Chegou de manhã E tava a árvore enorme Pegando nos fios Como ninguém Tivesse observado Antes desse problema Levando a risco ali A população Fiação elétrica Na escola De Angical Isso é inadmissível É como se alguém Disse assim Olha tem uma cratera enorme Que surgiu do nada Assim Pum Pelo amor de Deus Gente Vamos ter planejamento Cuidado E observância Com relação Aos problemas Da cidade Também Agora vamos A Gentil do Ouro Denúncia sobre Uma escola Denúncia aqui Com mato alto Som imagem pra você Também De Gentil do Ouro Tá aí uma escola Em Labra Velha É isso Pessoal reclamando E com razão Olha a quantidade De mato A gente pede A secretaria Competente aí De Gentil do Ouro Pra nos enviar Uma resposta Mas antes da resposta Primeiro as providências A serem tomadas Porque nesse período De dengue Que nós estamos falando Tanto 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 E que eu vejo Também a secretaria De saúde Tomando ações Falando de De campanha Contra a dengue De um lado E do outro Falta aí Uma ação De capina Numa escola Das imagens Que nós recebemos Então vamos aguardar Uma resposta Pro de Gentil do Ouro Com relação a isso Não adianta a gente Fazer campanha De um lado E do outro lado Ter uma escola Nessa situação Né A gente pede aí Providências Também Saindo de Gentil do Ouro Lá para a velha Agora vamos Agora pra Pra Jussara Vamos pra Jussara Tá aí a reclamação A praça do açude Aqui ó Jussara Bahia Ó como é que tá aí Tá vendo O mato tomou de conta Eita meu Deus Onde é que nós vamos chegar Ó a piscina dos cavalos lá Desfilando Misericórdia Olha pra falar a verdade Eu não conheço A praça Não conheço Pessoalmente a praça Agora pelas imagens Que eu vejo É uma praça bonita É uma praça Que tem estrutura Pra fazer Um espaço Para o público Para o munícipe Um espaço De diversão De lazer Porque é uma praça enorme Tem tudo pra oferecer Uma academia Ao ar livre Brinquedo Para a criançada Né Um parquinho Tem um tamanho Enorme Bem acessível aí A projetos que venham Beneficiar a população Não é isso que nós estamos Vendo aqui na imagem Pelo contrário O ouvinte nos envia aqui Com sinônimo de abandono Com mato crescendo Vamos esperar também Uma resposta por parte Da secretaria Competente na área De Jussara É A praça está feia Pode se tornar Uma praça bonita Pelas imagens Com muito mato Deteriorada Sem cuidado Sem zelo Isso é dinheiro público Quem paga imposto Cobra Quer fazer o seu cooper Quer levar a criança Pra poder brincar Quer ter a guarda municipal Pra zelar dos aparelhos E quem deve ter responsabilidade Nesse sentido É a administração Pública No caso O prefeito Tassinho Tá Então a praça Tem Um tamanho bom Pode mudar esse aspecto Sim E a gente está aqui Pra falar Pra mostrar E reivindicar Em nome da população Agora São sete horas Mais cinco minutos Sete horas Mais cinco minutos Você está acompanhando O nosso jornal popular E eu quero falar Pra você Meu amigo Minha amiga Sobre Aqui O Doutor Everton Pimenta Você tem problema Com varizes Hein Nunca procurou Atendimento Por achar que não existe solução Já fez tratamento E não teve um bom resultado Você precisa procurar O doutor Everton Pimenta Médico cirurgião Vascular e angiologista Especialista no tratamento De varizes Que trouxe pra ele ser O mais moderno Efetivo e duradouro O tratamento de varizes Com uso de laser E outras tecnologias É bom lembrar É bom lembrar minha gente Que esse tratamento É sem corte Sem repouso E sem internação E ele atende Na clínica Alfa Viu? O telefone é Sete quatro nove 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 zero nove Quatro nove nove meia Tá certo? Clínica Alfa Agora São sete horas Mais seis minutos Mãe é sinônimo de cuidado E o melhor cuidado Você encontra na clínica mãe Uma equipe qualificada Para realizar procedimentos Procedimentos e exames laboratoriais Com segurança e conforto Procedimentos em eletrocardiograma Experiometria Audiometria Raio X Teste do pezinho Exames hematológicos É isso aí É a clínica mãe Com você sempre Atenção Atenção Meu amigo aposentado E pensionista Tem novidade Tem novidade Quando o banco HB Abre suas portas Lhe passa a informação Olha você pode tirar Até vinte e quatro mil E quinhentos reais É o maior valor de empréstimo Que você pode tirar Quando o banco HB Fala Olha Para quem vai tirar Vinte e quatro mil E quinhentos reais A parcela é de apenas Quinhentos e noventa e três reais Quando o banco HB Fala Olha se você não vier Até o banco HB O banco HB Vai até você Para dar uma maior comodidade Para dar conforto Vai até a casa Isso tudo O banco HB Faz para você Quando o banco HB Ele explica Ele mostra Como funciona De que forma Você vai parcelar Aí o pagamento Do seu empréstimo Quando o banco HB Ele acolhe Ali no interior do banco Ali na rua do INSS Número cento e três Que você chega lá Você é bem acolhido Você toma um cafezinho Conversa Faz amizade Cria uma relação Isso mostra O raio X Do que é o banco HB Cada vez mais Zelando Pelo seu cliente Cada vez mais Compreendendo Quem deu a vida inteira Trabalhando Contribuindo Com o país Precisa ser zelado Precisa ter a oportunidade De ter o que quer E o empréstimo Feito de forma rápida Mostra eficiência E o raio X Do banco HB É o seguinte Censo de pertencimento O aposentado tem Com o banco HB Sabe por quê? Você Que acabou De se aposentar E quer fazer O seu empréstimo Consignado Em uma instituição Instituição segura O lugar certo É o banco HB Além da credibilidade Confiança Só no banco HB Você consegue Emprestar até 24.500 reais Como eu já lhe falei Mas vamos lá Vamos supor Que você vai tirar 10 mil reais 10 mil reais Infelizmente Os anos nos mostram Algumas Deficiências No nosso corpo Não é? E muita gente Precisa daquele aparelho De pressão Se você tirar A partir de 10 mil reais O seu empréstimo Não é sorteio não Você vai receber Na hora Este aparelho Um aparelho De medir pressão Arterial Novinho Novinho Você recebe na hora Só quem faz isso É o banco HB Este eu recomendo Peça visita Do banco HB 99914 2465 Um abraço Para Lucas E todos aí Do banco HB Farmácia Unifórmula A minha Sua Nossa farmácia De manipulação Dá uma chegadinha Na farmácia Unifórmula Sempre com dicas Super interessantes Para você Meu amigo Minha amiga Farmácia Unifórmula Há mais de 20 anos Se vindo bem E descei toda a região Essa semana Tivemos o dia Da homeopatia Um abraço A todos que trabalham Nessa área Valeu Vamos falando também Da Mais Saúde Qualidade de vida Mais Saúde Vá lá Faça suas compras E tenha saúde De vento em popa Já falei mais cedo aqui Sobre Mais Saúde Dait Mais Se preparando Para o São João Se preparando Para o São João Quer perder os quilinhos Dait Mais 99967 7309 99967 77309 Eu disse Dait Mais Ali no Shopping Fiesta Para você emagrecer Até 5 quilos em uma semana Até 13 quilos em um mês Dait Mais O Elixir da Vida Agora é Mais Vida Minha gente Precisa ter O Mais Vida em casa Questão de prisão Prisão de ventre Pressão arterial Azia Boca amarga Má digestão Gordura no fígado Final de semana Chegou sexta-feira Vai tomar uma Você toma ali O Elixir da Vida O Mais Vida Hoje o Mais Vida Para você ter O seu organismo Bem Para você não ter ressaca Tem em casa Da marca Gladiador A venda Nas melhores farmácias E casas De produtos naturais Assim como a pomada Gladiador Feito de arnica Andiroba Copaíba Com freio Arruda Sebo de carneiro Caiu Machucou a pomada Gladiador Combatendo artrite Artrose Tendinite Bucite E ainda trata As achaduras Nos pés A venda também Nas melhores farmácias E casas De produtos naturais E o Hipermercado Coração Chegou no final de semana Aproveita as grandes promoções Vai fazer churrasco Nós temos o cavão Nós temos o espeto Nós temos aí a carne De qualidade Nós temos a cerveja Tudo na promoção Aproveita Corre Chega pra perto Hipermercado Coração Além do mais Nas suas compras A partir de cinquenta reais Você preenche Compõe E concorre A moto A bicicleta A eletrodomésticos Sorteio dia trinta e um De dezembro Só pra clientes Do Hipermercado Coração Matriz e filial Aqui em Irecê Tá? Na Avenida Caraíbas E também a primeiro de janeiro E também em Canarã Na Hipermercado Coração Shopsell Ontem estive lá Na Shopsell Gravando E aí Tem o ring light Que é acoplado No celular Pra você tirar aquela selfie Pra você tirar foto Já vem com luz Já pensou que Maneiro Que legal Vá lá Pequenininho Transado Vale a pena E grandes novidades Grandes novidades Tem aquela luminária Rapaz Tem uma luminária Super invocada Que é como se fosse Um 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 bonequinho Astronauta Aí me remeteu A música de Elton John Hockettman Que fala sobre O homem da lua E esse bonequinho Esse homem da lua Ele projeta Os astros No seu quarto No teto do Do quarto Com várias cores Bluetooth Som Invocadíssimo Vá na Shopsell E conheça Shopsell do seu lado Sempre Lida materiais Para a construção Tudo que você precisa Para construir Reformar Ou ampliar Lida materiais Para a construção Do ferro Ao mais fino Acabamento Vá na Lida Outra coisa Outra coisa Outra coisa Outra coisa Na Tecnóculos Na Tecnóculos Você compra o óculos E ganha outro par de lentes Promoção em dobro Tecnóculos com você Sempre Gente A extra forte A drogaria extra forte Onde eu compro medicamento Quando preciso Também Produtos Eu não sou heterossexual Heterossexual é aquele Que é mais vaidoso Não é como o Becker Você lembra o jogador Becker Ele usava aqueles produtos Aquela coisa toda Mas em relação A hidratar a pele Eu já vi você comprando lá também Para hidratar a pele Para cuidar do cabelo O que você queria dizer Era metrossexual Perdão Eu acho que você continua sendo hétero Sempre Ah tá Acha não Você tem certeza Você está de sacanagem comigo Você que falou É o metrossexual Eu troquei as palavras Então o Becker Até hoje é o metrossexual E ele é super vaidoso Continua vaidoso E você É vaidoso meu amigo É vaidosa minha amiga Dá uma chegadinha Lá na drogaria extra forte Inclusive tem medicamento A partir de 50 centavos 50 centavos E você pode pedir Que o pessoal entrega 999-06-9236 É isso aí Um abraço aí para Adilho Para todos Da drogaria extra forte Ok Ok Gleison Daqui a pouquinho Vou trazer também A agenda Da CLIN Importante O agendamento Da CLIN Porque muita gente Pega o lixo Joga em locais Não adequados Coloca em datas e horários Incorretos E isso prejudica O trabalho Da CLIN Consequentemente Para toda a população Bora bem Agora sete horas Sete e quatorze Sete horas e quatorze Minutos Daqui a pouquinho Tem o nosso amigo Ezequiel Trazendo informações Na área policial Aqui dentro do nosso Jornal Popular E como falar em área policial Tem uma situação Uma situação que vem repercutindo E muito na internet Repercutindo nos meios De comunicação Sabe o que é uma atrapalhada? Mas uma atrapalhada Daquelas Aconteceu em Aparecida De Goiânia Imagine só Você está dormindo Com sua família Você Sua esposa Seus filhos De repente Às cinco da manhã Estão derrubando O portão da sua casa Meu Deus do céu O que é que está acontecendo? Pá Pum Pá Derrubando o portão Da sua casa Vocês acordam assustados Aí de repente Quando o portão se abre Aparece a polícia Uma mulher com arma Na sua Uma policial com arma Logo na sua cara Apontando O outro colocando a mão No pescoço E O que foi O que foi Não Aí no final das contas É brincadeirinha ou engano? Olha Está aqui Você tem que Está aqui o que? Está aqui a ordem De mandato Deixa eu ver Essa ordem de mandato Quem é essa pessoa? O bandido mudou de endereço Está aí na tela Olha só Só a imagem A informação da polícia Na manhã desta quinta-feira Eles chegaram na residência Arrumbaram o portão Entraram Deram voz de prisão Gritaram Teve até um tapa na mulher Que estava com o celular Filmando E foi aquela bagunça Acontece Que os policiais Erraram a casa Agora imagine você Na sua residência Sem ter cometido Nenhum crime Ser surpreendido Logo No finalzinho Da madrugada Com Uma barulheira Danada E a polícia Na sua porta Fortemente Enfarmada Você fez Justifica Meu filho tem 3 anos Minha filha 9 anos E prisão preventiva Para Jennifer Nayara Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Quem é Jennifer Nayara? Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar numa rascada grande Pois é Eu quero a identificação de vocês Pode filmar isso aí Depois de toda essa bagunça Depois de tudo isso Eu vim pegar Jennifer Nayara Mas quem é Jennifer Nayara? Não conheço O nome dela é Jennifer Eu entrei na casa errada Aí agora vai ter que se explicar Vai ter processo Vai ter que pagar a indenização Gente tem umas coisas que acontecem Você deve ter observado Você viu que quando eles entram Tem uma policial Que está apontando a arma Não baixa a arma um minuto sequer Só depois que revelou Que ela estava atrás de Jennifer Nayara Que ela baixou a arma E enfim Mas é um procedimento policial O erro foi justamente esse aí Não é? De identificar Especificar O acidente Aliás O endereço Que coisa Isso traz Isso acontece No momento de uma discussão Muito grande Aqui no país Sobre as incursões da polícia Que tem que trabalhar Tem que combater Criminoso Só que aí Entra exatamente aquela questão De Por exemplo No enfrentamento Quando a polícia vai Enfrentar o bandido Quando a polícia Tem uma ação De tentativa de prisão De embate Com a bandidagem Né? Esses sacripantas Que assustam Que prejudicam a sociedade Como um todo Aí a polícia É aquele negócio O bandido Não tem limites O bandido Não está nem aí O bandido Não está nem aí Ele não está nem aí Se vai ter vítima Se ele tem troca de tiro Se tem bala perdida Ele não está nem aí Mas o policial O policial Tem que estar aí O bandido É irresponsável Em consequente Não liga para a vida De ninguém O policial Pelo contrário Tem que seguir Todas as regras Que mandam Ali Para que tenha Um trabalho eficiente Para que não venha Prejudicar terceiros E é por isso Que houve uma grande Discussão Em que o STF Decide que Estado Deve idenizar famílias Vítimas de tiroteios O Supremo Tribunal Determinou que o poder público Deve pagar a idenização A famílias de vítimas De tiroteios Em operações Que a polícia realizar A corte decidiu Que os governos Devem se responsabilizar Quando há mortos Ou feridos Em incursões De agentes De segurança pública Porque se você Um exemplo É uma alegoria Sai o policial Em perseguição Ao bandido De repente Entra numa rua Que tem muito carro Trânsito Daquele jeito Pedestres Imagine ali Aqui Descer a Praça do Feijão Em grande movimento No horário de pico O policial tem que parar Não vai dar Não vai dar Não porque não queira Pegar o filho Do bandido Mas é porque Eu estou colocando Vidas em riscos Pode ter troca de tiro Bala perdida Infelizmente É isso que acontece E é por isso que eu digo Olha Ser policial É muito difícil É muito difícil Na prática Nesse combate E difícil De se analisar também Porque muitas vezes O bandido Está atirando Contra o policial Precisa de defesa Exato Não pode virar alvo Realmente Uma situação Delicada Delicada Exatamente Pelo fato Que o bandido O policial Ele ainda Fazendo o exercício Do seu trabalho De proteger a sociedade Ainda é Discutível as ações Por quê? Porque sempre recai Recai sobre os ombros Do policial Recai sempre Nos ombros Eu trago a sua observação Porque você diz Então olha Aqui não dá Para prosseguir aqui Nesse embate Com esse bandido Mas muitas vezes O cara está atirando E precisa se defender O policial precisa se defender Vai fazer como? Exatamente Virar alvo não pode Dentro dessa área Dentro dessa área Que está sendo discutido No STF É exatamente para evitar Essa situação Porque eu sei Que se de repente Tem uma perseguição Policial E que Vai haver troca de tiros E vai entrar no local Onde tem populares Porta de escola Por exemplo O policial Antes de Sabendo que vai surgir Uma situação como essa Que se ele continuar Nessa perseguição E chegando a porta de escola Vai ter que revidar Vai ter que Trocar Ter uma troca de tiros Antes Dentro da adrenalina É por isso que eu digo É muito difícil ser policial Numa perseguição Você não sabe em que rua Em que viera vai acontecer Claro É muito difícil se debater isso Então é exatamente isso Porque para evitar Balas perdidas E tantas vítimas A com que acontece Então Que haja um treinamento Que haja Uma operação coordenada Uma operação coordenada Numa tentativa de Aprender Levar um mandado de prisão Que vai enfrentar Um bandido Tem que Busque a apreensão Que todo esquema Seja elaborado E planejado Para evitar possíveis Situações como esta É muito difícil Repito Não é fácil Existe o dinamismo Tem que combinar com o bandido Olha Chegando ali Você pode ir embora Porque eu não vou poder Trocar tiro Enfim É por isso que existe O serviço de inteligência A discussão é essa Aí é outra Aí é outra Seara Mas enfim Não, não é? Não Vamos seguir O serviço de inteligência Mas quando você está No confronto com o bandido O bandido não está dizendo Vou aqui Você não pode confrontar O policial está ali Para prender E o policial Não está para matar ninguém O policial está para desarmar Para conduzir Para prender No caso Agora no confronto Onde o bandido O assassino O cara que está praticando mal A sociedade Não tem como combinar com ele Aqui a gente pode Aqui a gente não pode Aqui você troca tiro Aqui você não pode Isso é uma discussão Muito delicada Muito abrangente Muito mais ampla Muito mais ampla É, exato Porque quando você diz Olha Você tem um mandado de prisão Preciso pegar O chacuracundengo Está ali Qual o dia propício? Como é o nome desse negócio? É o que eu não vou usar mais João e Maria Chacuracundengo Eu vou adotar o chacuracundengo Do que falar O João e Maria Gostei desse apelido aí O chacuracundengo Vou prender Aí Onde é que está o meliante? Processo investigativo O meliante Vai da casa da mãe Para a avó Para a avó Para a boca de fumo Vai para tal Qual o perímetro Que ele utiliza? Qual o horário? Então toda uma linha investigativa Para evitar danos Não que seja Que praticamente Não é que seja impossível Possível Não se discute isso Mas todo um serviço Um arcabouço E só quem sabe Nem eu Nem ninguém aqui É o dia a dia O policial que sabe Do que a gente está tentando falar Só ele sabe na prática Sabe a dificuldade Sabe o que é adrenalina Sabe o que é passar Por essa situação Então é muito fácil De repente a gente está falando Aqui no microfone Mas só quem passa Mas só quem passa é que sabe Então fica o nosso respeito Aos nossos policiais E ver como é que o Supremo Tribunal Federal Vai lidar com essa Com essa determinação Para os policiais no dia a dia É, vamos ver Agora sete e vinte e três Olha minha gente Chegou a hora de celebrar Em grande estilo Nos dias um, dois, sete e oito de junho Prepare-se para uma festa Como nunca antes Vista em Canoão de Biditai No bairro do Gelo Com muitas atrações Deivinho Novaes Marcele Rayane Vitor Fernandes Chinela de Coro Forró dos Plays Kevi Johnny Tiago Aquino Todos juntos No Arraia da União O maior São João Antecipado da Bahia Graças à Prefeitura de Biditai Esta festa se tornou uma realidade Mostrando que juntos Podemos fazer muito mais Então marque no seu calendário E junte-se a nós Nesta festança Todos são bem-vindos Para fazer parte Dessa grande festa Prepare-se Para muita animação e diversão Porque o Arraia da União A alegria é garantida Realização Prefeitura de Biditai Apoio Sufotu Governo da Bahia Agora Sete e vinte e quatro O bioamargo original Laranja No combate às alergias Má digestão Azia Gastrite Úlcera Reflux Queimação no organismo Boca amarga Mal hálito Tome bioamargo original Laranja E se sinta aliviado É depurativo do sangue Por fazer esta limpeza No seu organismo Você fica livre de diabetes Controlando o açúcar no sangue Combate a gordura No fígado E má circulação Bioamargo original Laranja Combate enxaqueca Colesterol alto Ácido úrico elevado E inflamação na próstata Bioamargo é composto Com a casca da laranja amarga Uma fruta da floresta amazônica E que os índios usam Para todo tipo de doenças Inflamatórias Tais como febre Imunidade baixa Gripes Espirros e outros Bioamargo É um chá cem por cento natural E a certeza da saúde Para o seu organismo Diga adeus artrose Artrite Dores na coluna Esporão Erne de disco Tendinite E muitos outros problemas De saúde Doutor Bruno Barreto Médico ortopedista Pode te ajudar A revolução da medicina Regenerativa Intervenção em dor Está bem perto de você Você merece levar Uma vida normal Sem dor Agende uma consulta E saiba mais Atendimento na clínica Alfa em Irecê Consulte a nossa página No Instagram Arroba Doutor Bruno Barreto Muito bem Você de rádio ligado Acompanhando o nosso Jornal Popular Deixa eu trazer uma dica Pra você do Armazém Paraíba Economia Facilidades Vem pro lugar certo Vem pro Armazém Paraíba Tem loja em Irecê Na rua Augusto Pereira Nunes Tem também na Aurélio José Marques E você pode comprar também Através do nosso app Aplicativo do Armazém Paraíba Armazém PD Baixa logo aí no seu celular Acompanha as nossas ofertas E facilidade pra comprar E pra pagar Armazém Paraíba E esse recado é pra você Minha amiga Que tá sofrendo com cólica menstrual Corrimento Anemia Infecção urinária Inflamação nos ovários Ou útero O Elixir da Mulher Ele é um produto da marca Gladiador E vai ajudar você Gente Os sintomas A TPM Da menopausa Elixir da Mulher Você vai encontrar Nas melhores Farmácias e lojas De produtos naturais De toda a nossa região Você sofre com dor Na coluna Nas juntas Nas articulações Dor de cabeça Olha o doutor Fabrício Marques É médico Neurocirurgião E ele é especialista No tratamento Contra a dor Ele atende no centro médico Minaura Machado Atende também Na clínica Unicop Manda esse recado aí Pra aquela pessoa Que reclama de dor É o doutor Fabrício Marques Que tem o tratamento Pra você Você está ouvindo O Jornal Popular O câncer de próstata É um dos que mais Matam os homens Nas mulheres A infecção urinária Além de incomodar demais Traz sérios problemas E compromete a qualidade De vida Então cuide logo O doutor Luiz Henrique Trata de infecções urinárias Em homens e mulheres E ele é especialista Nas doenças de próstata Bexiga Rins E cálculos renais O doutor Luiz Henrique Te espera todos os dias Na CMU E as terças Na imagem diagnóstico Faça sua avaliação anual Da próstata Com o doutor Luiz Henrique Urologista Você sabia que as óticas De início são referência Em lentes oftalmicas E estão com uma super promoção Comprando armação Você leva as lentes Por um e noventa e nove É isso mesmo Lentes de alta tecnologia Por apenas um e noventa e nove Na compra da armação E não é só a promoção Que é incrível O atendimento E a qualidade também são Consulte o regulamento E aproveite Óticas Diniz Pra ver você feliz Atenção aposentados E pensionistas A Mega Mais Tem uma novidade Incrível pra você Não faça empréstimo agora Vem aí Vem aí A Mega Oferta de Crédito Mega Mais É uma oportunidade única Pra você aposentado E pensionista Condições que vocês Nunca viram Precisando de dinheiro? Mega Mais Em frente ao Banco do Brasil Ou chame no zap Nove 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 Dez vinte Muito bem Seguindo com mais informações Através da sua IDC Líder FM Quero mandar um abraço Especial Olha Ao Mike O Mike tá aqui O nosso também Mandando aqui Através do WhatsApp Youtube Ele diz aqui Olha Bom dia Roberto Bom dia Glitch Eu adoro Esse jornal Todas as manhãs Vocês Falam A voz do povo Todo o grupo J. Sidney de Comunicação Tem esse compromisso De tá levando sempre A informação E claro Desclarecendo aqui Trazendo as informações Da população Tá certo? E reivindicando Claro Reivindicando Os direitos Do cidadão Seja de que cidade for Seja sobre o que for Buscando aí Uma solução Ora Daqui a pouquinho A gente tem aqui A informação Com o nosso repórter Policial O Ezequias Orado Trazendo informações Sobre fato ocorrido Em Canarana Já já Pra você Falar também De promoção De facilidade Você já passou Na Center Móveis Eletros? Ainda não? Meu amigo Minha amiga Tá na hora De você aproveitar É a loja A Grandona Diz-se A Grandona Pense então Na facilidade De você encontrar Em uma única loja Olha A maior variedade Em cada piso Você quer comprar Um guarda roupas Né? Quer comprar um guarda roupa Bom, aí você diz Pô, uma guarda roupa Que eu preciso É de um tamanho médio Que tenha mais gavetas Que tenha Menos local de cabide A minha necessidade É outra Bom, nessa hora A gente mais uma vez Diz Então minha amiga Não perca tempo Vai direto A nossa Center Móveis Eletros Onde a qualidade Impera Qualidade sempre E a variedade É a nossa marca também Além da qualidade Você vai encontrar A maior variedade também No outro piso Com cozinha Cozinhas completas Cozinhas completas Para você Aproveite Esta oportunidade Vai correndo então Até a Center Móveis Eletros Falar em coisa boa Falar em oportunidade Também Que é importante É lembrar Tá certo Olha Do nosso Comercial Carvalho Na Comercial Carvalho Tem promoção Tem facilidade Na Comercial Carvalho Eu garanto para você Tudo o que você precisa Para construir Ou reformar Isso mesmo Tá chegando São João Aí você diz Meu amigo Eu tô precisando Tô precisando aqui Trocar o piso Ah Tô precisando Colocar aqui Na minha casa Uma nova porta Na Comercial Carvalho Tem essa facilidade Coisa boa Na Comercial Carvalho Tem facilidade Entrega no pé da obra Com total economia Para você Em todos os sentidos Portanto Não perca tempo Vai correndo você Também Até a nossa Comercial Carvalho Quero mandar um abraço Especial Ao Banco HB O meu amigo Lucas Disse Olha Já ontem Já ontem De tardezinha Noite Ele falou Gleitz Olha Avisa aí Para a galera Mas avisa aí Porque é uma oportunidade Maravilhosa E realmente O Lucas Tá certíssimo Tá certíssimo Uma oportunidade Maravilhosa Parabéns Pela iniciativa Aí do Banco HB Olha só Atenção você Que acabou De se aposentar E quer fazer O seu empréstimo Consignado Tá Atenção Em uma instituição Segura É importante Resultar O lugar certo É o Banco HB Além da credibilidade E confiança Só o Banco HB Só o Banco HB Você consegue Emprestado até Vinte e quatro mil E quinhentos reais Com parcelas De quinhentos noventa e três Ah Tem mais Tem mais Tem mais Olha só Neste mês Quem fizer Qualquer empréstimo Atenção hein Neste mês Hoje É dia doze Até o final do mês Quem fizer Qualquer empréstimo A partir de dez mil A partir de dez mil Ganha na hora Um aparelho De medir Pressão arterial Novinho Zero Não é isso mesmo Ganha um aparelho De medir Pressão arterial E a gente sabe Que a pressão Com a mudança climática Com o calor É importante Você ter um aparelho Como esse Aliás Deveria ser distribuído Pelo governo Do estado Sabendo que a gente Tem um dos maiores Problemas Problemas de pressão Banco HB Pensa em tudo hein Banco HB Também Falar pra você Atenção Grupo Merck Frutinão União de qualidade Preço baixo Economia Toda hora e todo dia Eu sempre digo Se você quer economizar Vai direto Vai direto No grupo Merck Frutinão Tem um supermercado Merck Frutinão Próximo a Praça Ayrton Senna Supermercado Barbosa Ali no início Está Terturando Cambuí E o Ofertão Lapão Em Lapão Alô André O André Chegando sempre com novidades Tem ali a nossa sessão De hortifruti Frutas e verduras de qualidade Com preço Também O nosso açougue Com a melhor equipe De açougueiros Eu vou te falar a verdade É um timaço É um timaço E você minha amiga Tem toda a orientação Você quer carne pra quê? Pra cozido Você quer cortada Como é que é? Qual o tipo que a senhora vai preparar? A gente pode ajudar Claro Com toda certeza E o preço também Melhor preço da cidade Vai então No grupo Merck Frutinão Não perca tempo Lembrar você também Do Biscoito Flor do Vale O melhor biscoito do Brasil Quero mandar um abraço Ao Lomanto E a toda a equipe Lá Do nosso Biscoito Flor do Vale Que está em Mutuípe Acompanhando sempre o nosso jornal O Alex Aqui em Recife É o nosso representante O Alex É o nosso representante Do Biscoito Flor do Vale E traz Muito mais novidades Então se você está querendo Um biscoito que É gostoso Alimenta Tem um biscoito coquito Biscoito de sete capas Biscoito ao leite Também Um biscoito que não tem Formol na composição Por que que eu falo Sempre isso Porque não prejudica Sua imunidade Gente É sério Tem muitos alimentos Que tem formol Na composição E aí vai prejudicando A sua imunidade Por isso tem pessoas Que dizem Poxa Eu pego um gripe facilmente Ah Qualquer coisinha Eu fico doente Porque a imunidade Está precisando ser cuidada E você está se alimentando De produtos Que tem formol Biscoito Flor do Vale Não tem formol Ligue Nove 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 Minha mesa Nove Quatro Nove Elixir de São Caetano Usando remédio natural Feito com ervas naturais E tem mais Combate a zia Mal-estar Boca amarga Empachamento Também combate a problemas Na próstata Vale a pena você conferir Vale a pena você aproveitar Encontre então Elixir de São Caetano Nas principais farmácias E casas de produtos naturais Hiperlozão E descer Eu tenho uma alegria Chega fim de semana E promete ser um fim de semana gostoso E pode ser melhor ainda Quando você tem o acesso Ao nosso departamento Hipertático No Hiperlozão Onde você tem Pratico de desportivo Pesca, camping Ah tem um departamento Hiperfesta também Preparando aquela festa De aniversário Festa de quinze anos Será qual for o motivo Da festa Você vai encontrar Todos os itens necessários Para fazer aquela festa legal Vai lá Nosso Hiperlozão Além de embalagens em geral Você encontra também Temperos em geral Vale a pena Confira Vai lá Fica ali em frente Ao ponto de ônibus de Lapão Aqui em Irissê Aproveite em Hiperlozão Na linda sete horas e trinta e seis minutos Vamos trazendo as informações Com o professor Ezequias Muito bom dia É bom dia Gleidson Bom dia Gleidson Bom dia Roberto Ouvinte do Jornal Popular Roberto Aconteceu uma situação ontem No município de Canarana Digo Na cidade de Canarana Em que um jovem De prenome até então Ricardo de Tichim Estava no interior Da sua residência Quando Ouviram diversos estampios De arma de fogo Em ato contínuo O corpo dele foi encontrado Caído na calçada Logo mais no Jornal do Meio Dia Nós temos novidades Com referência a este crime Provavelmente Existia Alguma rixa no passado Com alguém Ou ele tem envolvimento Com alguma coisa errada Porque eu colhi alguns depoimentos De testemunhas que estavam no local Pessoas que Conheciam ele Que ele tinha problemas E também Em um áudio que eu tenho aqui do local Que uma família Um familiar Desesperado Ou desesperada Diz nitidamente que Pede nitidamente Ou porque vocês não prenderam Porque mataram Este áudio Nós vamos divulgar logo mais No Jornal do Meio Dia Este crime aconteceu ontem À tarde na cidade de Canarana De pronto O doutor Marcos Pina Que é delegado Titular da cidade de Canarana Que é delegado de polícia Da DTE Da Delegacia de Tráfico Intorpecente Regional Aqui de IDC E que também Responde Cumulativamente Pelo cargo de delegado Na cidade de Canarana Como o senhor trabalha em Doutor Pina É Aquilo que eu digo Desafiando a física Ocupando dois ou três lugares Ao mesmo tempo No estado É assim A nossa polícia civil Mas novos delegados Estarão Tomando posse Para acabar com essa demanda Então aconteceu Este assassinato Em Canarana Ontem Deste jovem Que foi executado No interior da sua casa Aí disso também Que ele chegou recentemente Na cidade de Canarana Vamos saber logo mais No Jornal do Meio Dia Através Aí de Declarações Outra situação Que a gente não pode Aqui estar Levando ao ar É que Segundo informações Ele teria participado De alguma coisa errada lá E nunca a pessoa Paga com a vida Desta forma Sem que tenha alguma culpa Isso quem vai apurar É doutor Marcos Pina Que é muito competente A sua equipe Que dará o veredito final Do que aconteceu Em Canarana Portanto Tem este assassinato Para a gente divulgar Logo mais no Jornal do Meio Dia Com detalhes E até então Os familiares Não compareceram Ao Instituto Médico Legal Para trazerem aí A qualificação Para Nessa manhã Para que nessa manhã Os legistas Farão Aí o que? O exame cadavérico Então está aí esta informação E eu quero aqui De prontidão Dizer o seguinte Logo mais Detalhes Acerca Deste crime De outros fatos Relacionados A área policial No período das 24 horas Tá bom? Então Voltaremos logo mais No Jornal do Meio Dia Mas vamos esquecer Esse momento aí Desta notícia policial E parabenizar A nossa rainha aí Rapaz A guerreira Maria De Hidrolândia Dona Maria Parabéns aí A senhora A senhora enfeita A senhora enfeita O nosso rádio Com as suas palavras Com as suas participações Muitos anos de vida Paz, saúde e felicidade São os desejos Da equipe JN de comunicação E também O meu desejo É muitas felicidades Para você Dona Maria Até lá Jornal do Meio Dia Estreio de volta Trazendo tudo isso Bom dia Quem tá completando Mais uma primavera hoje Como disse o Ezequiel É a nossa querida Maria Dona Maria do rádio Parabéns Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Um beijo meu amor Felicidades Tudo de bom Viva aniversariante Viva Já já a gente volta Com a participação do ouvinte Renove já Renove já Os móveis da sua casa Renove já Nova Sem Paraíba Tem de tudo pra você renovar É, tem mesa com quatro cadeiras Em GbDF Por apenas doze De cinquenta e cinco e noventa Armário de cozinha completo Fica só doze De quarenta e nove e noventa Focamos cinco bocas Com mesa de vidro E acendimento automático Custa só doze De cento e nove e noventa E o forno elétrico É só dez De trinta e sete De noventa O Marraça em Paraíba Tem de tudo pra você renovar Renove, renove, renove já Tayucaroba é um suplemento Que age como depurativo Auxiliando no combate Das sífilis Tayucaroba ajuda Nos casos de cãibras Dormências e feridas Difíceis de xarar Prevenindo os bares Do glaucoma Catarata e tireoide Tayucaroba limpa E purifica o sangue Permitindo uma boa circulação Tayucaroba líquido Comprimidos Sabonete e pomada No combate de cravos Espinhas e manchas da pele O Tayucaroba Tayucaroba comprimidos É indicado para os adultos Pois é mais forte Tayucaroba ajuda a diminuir O risco de sofrer no AVC Tayucaroba tem a caixa vermelha E você encontra Nas boas farmácias Domingo tem cinquenta mil Domingo tem cinquenta mil reais Cinquenta mil reais Só no terceiro sorteio Do Agromania da Sorte No primeiro tem dois mil No segundo mais dois mil reais Com somente cinco reais Você ainda concorrerá Trinta giros de quinhentos reais E dois super giros de mil reais Gostou? Então ajuda a devir Comprando é dupla chance Memorial Pafir Um espaço planejado Para que os familiares Possam se despedir E viver os momentos de luto Com conforto e respeito Contamos com uma ampla estrutura E três salas de velório Já inclusas nos planos Completo e alto padrão Para os nossos associados Também disponíveis Para contratação avulsa Para não afiliados Preste sua última homenagem Com uma cerimônia especial No Memorial Pafir Pafir Cuidando de você E da sua família Vem aí N. Ofitalmo Doutor Eneida Batista Neiva Oftalmologia Plástico ocular E harmonização facial Telefone sete quatro nove Nove oito dezesseis Oito oito catorze N. Ofitalmo Falta de apetite sexual Ejaculação precoce E potência fazem parte Do seu dia a dia Homens inteligentes Usam o Levanta Mil Levanta Mil Aumenta o desejo sexual Ativa a memória E aumenta o poder de concentração Volte a ter uma ereção prolongada Use o Levanta Mil Diariamente E tenha mais potência E disposição Na hora do amor Levanta Mil Só é vendido em farmácias E casas de produtos naturais Em todo lugar Vem comigo Que o show tá bom demais O show de prêmios continua E a central de adubos Segue na pegada Com ofertas imbatíveis E mais sorteios pra você A cada quinhentos reais em compras Concorra a uma SW quatro Sete lugares Diesel zero Completa Como você sempre sonhou Isso sim é bem Concorra também a um quadriciclo E a um jet ski Central de adubos É diferente das milhares Como está a sua saúde digestiva? Na Clínica Alfa você realiza seu check-up gastrointestinal com time de especialistas com todo o conforto e segurança que você merece Realizamos endoscopia digestiva alta, colonoscopia, ligadura elástica, teste respiratório de hidrogênio expirado e muito mais Conte com a nossa excelência profissional e com a estrutura de ponta Agende sua consulta ou exame Avenida Coronel Terêncio Dourado, número 400, em Irecê WhatsApp 749-9989-3211 Clínica Alfa No Laboratório ProMed contamos com mais de 8 mil exames Entre eles Intolerância Alimentar Biópsias e Análise de Tecido Exame Toxicológico E Teste de Paternidade Para mais informações entre em contato com a nossa central de atendimento pelo 0800-069-1294 E nos acompanhe pelo arroba ProMed Saúde Underline Laboratório ProMed Saúde Da prevenção ao diagnóstico Chegou a hora de dar um up na sua casa E economizar como nunca E de quebra você já pode antecipar o presentão da sua mãezona Mega feirão dos móveis Irmãos Rosa De Soares de América Dourada Preços inacreditáveis Armário Quatro Portas Turim Em dez de vinte e cinco e noventa No cartão sem juros Lavadora dez quilos Deu marque Trezentos e noventa e nove reais à vista Anote aí Nosso feirão será dia vinte e oito de abril Mega feirão dos móveis Irmãos Rosa De Soares Em América Dourada Esperamos por você Agora sete horas mais quarenta e seis minutos Sete horas mais quarenta e seis minutos Você está acompanhando o Jornal Popular Vamos para a participação do ouvinte Pelo nove 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 onze dez trinta e sete Bom dia Gleitos Robertinho A todos os ouvintes Estevão do povo Robertinho não dá mais para acreditar Nesse governador da nossa Bahia É muita promessa dele É falância Em nada de ação de agir É você lembra aí né Antes do mês de janeiro De vinha chuva Aquela seca Seca Maior seca dos últimos quarenta anos Aquecimento global Um ano de euninho O governador prometeu aí né Dizendo que ia injetar recursos para o banco Para os agricultores Para os criadores Que teve aí perca incalculável Perderam milhões de animais Aqui na nossa Bahia E não chegou nada até agora Para os agricultores e criadores Agora o governador vem aí Dizendo que vai enviar aeroporto Rapaz Deus ajuda que venha Que Que está meio difícil Legenda o governador só com promessa E não cumpre o que fala Está perdendo a credibilidade E a confiança da população Inclusive o prefeito daqui da cidade de Irecê Foi lá em Brasília Tirou foto com o ministro O ministro Dizendo que ia Enviar Para Airecer Para instalar aeroporto Até agora nada Estamos aqui Esperando Estamos esperando sentado Porque em pé cansa Treze para as oito Treze para as oito Atenção você que acabou de se aposentar E quer fazer seu empréstimo Consignado em uma instituição segura O lugar certo é o Banco HB Além da credibilidade e confiança Só no Banco HB você consegue emprestado Vinte e quatro mil e quinhentos reais Com parcelas de quinhentos e noventa e três E tem mais Nesse mês de abril Quem fizer qualquer empréstimo A partir de dez mil reais Ganha na hora Um aparelho de medir pressão arterial Novinho O Banco HB fica localizado Na rua do INSS Número cento e três E atende também a domicílio Gostou? Então chama no zap Sete quatro nove 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 quatorze vinte e quatro meia cinco Repetindo sete quatro nove 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 quatorze Vinte e quatro meia cinco Banco HB Este eu recomendo Olha bem agora Sete horas e quarenta e oito minutos E chegou Chegou sexta-feira Chegou o fim de semana Chegou o início do campeonato brasileiro Pois é Começa então Nesse sábado No Beira Rio às dezoito e trinta Inter e Bahia abrindo o campeonato brasileiro Internacional e Bahia Na casa do Internacional Então também tem aqui Ainda Na rodada Criciúma e Juventude Fluminense e Bragantino São Paulo e Fortaleza No domingo No domingo Teremos então Vasco e Grêmio Corinthians e Atlético Mineiro Também Atlético Paranaense e Cuiabá Atlético Goianiense Recebe Flamengo Cruzeiro Em frente ao Botafogo E o Vitória Em casa Recebe O Palmeiras Jogão de bola Abertura do campeonato brasileiro E É muito duro É muito difícil Tanto que alguns times já começam a dizer assim Olha Campeonato Brasileiro e Libertadores Campeonato Brasileiro e Sul-Americana É Campeon A gente tem Copa do Brasil Então o pessoal tá dizendo Olha Vamos Tem que ter elenco Porque É um campeonato difícil E nem todos os jogadores Aguentam É É toda Uma série de jogos O Tite falou isso Olha Já disse aqui O que é que eu vou fazer Vou pegar o time Priorizar Porque não dá pra ganhar tudo E que saudade do Jorge Jesus Né Jorge Jesus conseguiu Hoje tem a marca de trinta e quatro vitórias seguidas Trinta e quatro jogos Vitórias consecutivas Ele está A sete vitórias De um time feminino Que conseguiu a maior margem E o time que mais teve vitória no Brasil No Brasil No mundo O time que mais teve vitórias consecutivas Foi o Esparta Com cinquenta vitórias seguidas Então o Jorge Jesus com trinta e quatro jogos Amigo tá a caminho E tá bem hein Espera que o Corinthians no meio do ano do contrato Esperança se vive Olha Quero mandar um abraço Aos meus amigos ouvintes Mandar um abraço aí A toda a turma do Banco HB Onde a promoção Nós falamos agora Na no seu Na você com empréstimo A partir de dez mil Você leva na hora Esse medidor de pressão arterial Vamos falar muito Durante a semana Parabéns pela iniciativa Viu Parabéns a iniciativa Importantíssima Principalmente com relação A área de saúde E um problema de pressão Que atinge A muitas pessoas Que nem tem ideia Que tem problema de pressão Parabéns aí Lucas Pela iniciativa Sete horas e cinquenta e um minutos Vamos embora Forte abraço Tudo de bom Até a próxima Tchau gente Bom final de semana Vinte